Então vamos lá, né? Não tem como fugir, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o Luiz, retomar esse assunto. Bom, galera, o Luiz Castro, diferente do Vitor Pereira, ele é um treinador, claro, é exigente sim, mas o Vitor, por exemplo, tinha um nível de exigência muito mais alto. O que significa isso? Cara, o Vitor Pereira, ele era um treinador que falava publicamente que odeia jogador mimado, odeia jogador que precisa ser apaparicado, que não sei o que, etc. O Vitor tem esse perfil de maior exigência. O Luiz Castro, sobre perfil de treinador, como pessoa agora, sobre exigência, nível de exigência, é claro, é um nível de exigência alta, mas ele acredita muito no poder mental dos jogadores. Então ele acredita muito que com treinos, com sessões de treinos, com repetições, ele considera isso muito importante, repetições nos treinamentos. Ou seja, repetir, 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 até que o jogador fique com aquilo ali, com aquela ideia perfeitamente na cabeça, que seja uma ideia muito clara. Então o Luiz tem mais esse perfil de acreditar mais nessa parte mental do jogador. Então, por exemplo, se o Vitor chegasse e disse, caramba, esse cara não está fazendo o que eu peço, vou ser mais exigente, vou ser mais exigente. O Luiz tem esse perfil de, pô, esse cara não está conseguindo fazer o que eu quero, mas com treinamentos, com sessões repetidas, ele vai conseguir. Então ele é um cara que acredita um pouco mais nessa parte mental do jogador, que com repetições os jogadores vão conseguir melhorar. Então ele é o treinador. Agora eu já falo de metodologia de treinamento, né? Como eu falei, eu tive contato quando surgiu esse boato já, né? É porque o Luiz Castro ganhou mais força hoje. Mas eu já sabia que por ser português, eu falei, cara, esse cara pode ganhar força. Eu já liguei lá para os jogadores do Shakhtar e falei, cara, como é que é o treinamento do Luiz Castro? E eles falam que ele é muito detalhista, muito detalhista mesmo. Ou seja, é aquele cara que o volante, ele tem que dominar com a perna certa, ele já tem que dominar pensando no passo para frente, ele sempre tem que aparecer para dar triangulações. Então ele é um cara que, ele fala, o volante é o farol do meu time, né? O volante é o cara que me dá a luz. O volante para mim é o cara mais importante do time. Por quê? Porque ele é o jogador que se aproxima, é o jogador que dá o passo para frente, é o jogador que também tem que defender. Então ele defende muito volantes que saibam jogar com a bola, tem esse passe para frente. Então isso é um ponto fundamental também do Luiz Castro. Então ele é um cara que, parte mental, importa muito para ele. E principalmente esse fato de repetir sessões de treinamentos parecidas para que a ideia fique clara para o jogador, é algo que ele leva muito, muito em consideração. É um perfil muito interessante também. Me agrada sim o perfil do Luiz Castro. Talvez menos que o Vitor e o Paulo Fonseca, sim. Mas ele também não é esse treinador tão ruim, assim, né? Como eu vejo alguns pintando. Guilherme Barbosa. Joe, você conhece o Maicon, né? Conheço, conheço muito. Ele evoluiu bastante com o Luiz lá, né? Realmente, cara. Eu tive uma conversa com o Maicon, e ele falava que ele é um treinador muito parecido com o Tite, no sentido de treinamento, cara. O Tite era esse cara muito detalhista também. O Luiz Castro é a mesma coisa. De, olha só, você vai receber o passe, o seu corpo precisa estar assim, você precisa dominar com a perna esquerda para já dar um tapa para frente e dar um passe ali, né? Achando os meias. Então, ele é um cara muito detalhista mesmo. E falam, né, que ele lembra um pouco o Tite dessa questão do treinamento. Joe, e a questão defensiva, Giovanna diz. O Corinthians sempre prezou muito pela defesa desde o Mano Menezes. O Luiz chama a atenção dos jogadores nisso. E, claro, o ataque. Como os times dele fazem para atacar? Vamos lá, questão defensiva. Joe, necessariamente, assim como o Paulo Fonseca, principalmente, né, é um treinador que utiliza pressões altas, só se defende dessa maneira? Não, Luiz Castro não é assim. Ele fala muito de se adaptar ao adversário ou se adaptar ao seu elenco. Ele fala, pô, se meu time não pode oferecer com bola, ele vai ter que oferecer sem bola. Ou seja, ele fala que se defender muito bem é uma arte. Ele fala, pô, muitas vezes pedem para o treinador ser ofensivo e se ele não tiver material para isso. Então, é por isso que eu falo. Eu acho que se ele vir para o Corinthians, ele vai ser um treinador com ideias ofensivas porque o elenco do Corinthians pode oferecer isso para ele. Mas não seria surpresa se ele também, em alguns jogos, utilizasse linhas baixas e falasse, pô, vou marcar aqui no meu próprio campo. Ele fala, se defender é uma arte. Como faz para atacar? Já que a Giovana perguntou. O Luiz Castro tem uma ideia de jogo e isso eu acho muito importante. Vou até dar um spoiler, né? Se ele vir realmente, né? Eu vou fazer aquele material de sempre para vocês. E o nome do título vai ser Viajar Juntos. Por quê? Porque ele preza muito, muito mesmo, pelo fato do time chegar ao ataque todo mundo junto. Vamos tentar montar um Corinthians aqui do Luiz Castro. Bem difícil. Olha, galera, é um treinador que gosta muito do 4-1-4-1. Às vezes, né? 4-3-3, enfim. Mas eu não vou focar nessa parte. Eu vou focar no Viajar Juntos. Ele diz que o jogador tem que ter liberdade de movimentação. Então, acho que isso vai ser importante para Juliano, para Fagner. Mas o que ele diz com Viajar Juntos? É a compactação ofensiva. Isso é algo que ele preza muito. Por quê? Muitas vezes para fazer uma pressão pós-perda. Muitas vezes, né? Para fazer ali, no caso, um ataque com triangulações. Então, ele valoriza muito, muito essa parte de Viajar Juntos. Ou seja, ele não gosta que o time ataque, por exemplo, assim. Com esse espação aqui no meio. Ele não gosta disso. Ele gosta de Viajar Juntos sempre. E ele tem uma metodologia que o meu papel, e isso eu acho muito importante, tá, galera? É fazer o meu time chegar aqui. O meu papel é fazer o meu time chegar aqui. A partir daqui é a capacidade individual do jogador que pode me resolver. Então, ele fala, pô, vamos dividir aqui, né, o campo em três partes. Então, essa parte aqui e essa parte aqui, responsabilidade total do Luiz Castro. Ele vai fazer o time criar dinâmicas, jogar dessa maneira. Chegou no último terço do campo, é fortalecer... É claro que vai ter o dedo dele também, né? Mas é o que ele diz. Fortalecer a capacidade individual. Fortalecer o jogo intuitivo do jogador. Então, cara, deixar esses caras livres. Aí, William, você vai receber a bola aqui? Cara, você é craque. Você sabe o que decisão tomar. Se é pra levar pro meio e finalizar, ou se é levar pro fundo e cruzar. Então, isso é algo que ele valoriza muito, né? Ele fala, o meu papel como treinador pra atacar é fazer com que o meu time viaje sempre junto. Ou seja, todos os ataques ali, né, de uma forma compacta. E fazer meu time chegar no último terço do campo. Chegou no último terço do campo, eu vou trabalhar a parte mental dos jogadores, a parte intuitiva, pra que eles resolvam problemas. Porque vai acontecer problemas variados. Aqui, a marcação do William pode dobrar. Eu vou falar o quê? William, quando a marcação dobrar... Não precisa falar isso pro William. Cara, William, quando a marcação dobrar, você vai saber o que vai fazer. Se você vai partir pra cima ou se você vai dar um passo pra trás. Se você vai cruzar essa bola. Então, ele fortalece muito nos treinamentos. O jogo intuitivo. Isso eu acho bem interessante também. Tchau, tchau.